Agora sim, que já não gostas de mim Agora sim, tudo pode acontecer Um mar sem ondas, sem praias Invernos sem primaferas Jardins sem cravos nem rosas Para a tua mão colher Um céu de nuvens paradas Florestas de árvores mortas E eu sozinha, sem te ver Agora sim, tudo pode acontecer Agora sim, que já não gostas de mim Agora sim, tudo pode acontecer Secarem rios e pontes Apagarem cenas estrelas O próprio dia ser noite E não mais amanhecer A lua cair ao mar E afogar-se do mar A alegria A entristecer Agora sim, tudo pode acontecer E afogar-se do mar E afogar-se do mar E afogar-se do mar